Fala molecada, geração gamer na parada, chegando e começando mais uma série aqui pro canal e essa é histórica Pela primeira vez na sua vida, você vai conferir junto comigo o primeiro campeonato de pênaltis Entre séries, animes, desenhos, políticos, youtubers, formula 1 e até atores de hollywood Tem tudo nesse pacote, lutadores de UFC, WWE também tá, até apresentadores de TV Na sua tela também tem o time do memes E hoje manos, vamos ver o início dessa grande saga e saberemos ao final dessa série qual será o grande campeão Já vê aí na tela, já dá um print e comente aqui embaixo qual o seu time favorito pra esse duelo histórico Todos os créditos aí para os criadores do patch, a equipe Futebol Fight Os caras criaram esse patch, me enviaram e a gente vai gravar essa disputa de pênaltis que vai sim entrar pra história Então já chega esmurrando, detonando, explodindo esse botão do like E se é novo mano, seja muito bem-vindo, se inscreve aí embaixo, bora rumo a 300 mil inscritos E me sigam lá no Instagram pra gente trocar uma ideia marota E também confiram Geração Gamer 2 O Instagram também da equipe Futebol Fight tá na descrição pra você ir lá curtir o trabalho dos caras Senhoras e senhores, falamos ao vivo da Arena Super Mario de Futebol Aí tá o Jovens Titãs enfrentando o time de GTA Engloba todos os jogos da série E quem começa aí pros Jovens Titãs é o Mutano Preparou de direita, Big Smoke Se ele é traíra no jogo, aqui ele cata e cata muito Vantagem pode ser agora com o Nico Bellic Personagem de GTA 4 Converte no meio, bola de segurança Ronaldinho Fenômeno é o árbitro da partida Na versão magra dele, vocês viram o fundo Ciborgue, segunda bola pros Jovens Titãs Big Smoke, meu amigo Pega muito melhor que o goleiro do meu time Vai vantagem suprema pra eles CJ, o Sid Nelson na bola Estoura no travessão Carl Johnson perde pra GTA E a vantagem pode ser agora pros Jovens Titãs pelo menos empatar o jogo É o Robin Ele bate Cobrança de categoria O capitão do time Deixa tudo igual Porém GTA tem uma cobrança a mais E é o Cloud Speed Ele na batida Canhotinha apurada Goleiro de um lado, bola do outro GTA tá na vantagem Quarta bola estelar Primeira mulher do time dos Jovens Titãs Cobrança espetacular dela Soltou um pancadão literalmente Mas tem mais uma batida aí O Tony Verset Tome Verset de GTA Vai City Vai na cobrança perfeita também E o GTA tá a uma defesa de avançar E vamos que vamos É a Ravena, cara É a Terra, aliás Terra na batida Big Smoke no gol Se pegar, acaba Se pegar, acaba Jovens Titãs ainda estão na luta Dependendo dessa última cobrança E é o Roman Ele vai pra bater Vamos ficar ligado no lance Acabou GTA elimina os Jovens Titãs E avançam pra próxima fase O primeiro time classificado Do nosso torneio histórico E no campo Os próximos times Já no preparativo Pra disputa de pênaltis Está aí na sua tela O golpe baixo É o time do Todo Mundo Odeia o Chris Versus Street Fighter Quem será que vai levar a melhor Estamos no estádio de Springfield Só vamos então, molecada Segunda partida de hoje É Todo Mundo Odeia o Chris Versus o time do Street Fighter Tá aí o Malvo Pra Todo Mundo Odeia o Chris Ele é o primeiro a cobrar O goleiro é o Bison Não sei muito bem a pronúncia, cara Pra ser bem sincero Eu não sou de jogar Street Fighter E ele converte, hein Malvo bate no meio do gol Street Fighter Sai em desvantagem Pode empatar agora O Sr. Romar Tá ali no gol Pro Todo Mundo Odeia o Chris Ele faz a defesa E diz Trágico Grande defesa aí Do Sr. Romar É o Julius na batida Ele vai bater de direita No meio do gol Pegou Pegou o goleiro do Street Fighter E segue agora, mano A chance deles De empatarem o gol O jogo Vai o Guile Bateu no meio Converte muito bem Tá empatado É Guile que pronuncia Não sei muito bem Rochelle Aí a única mulher no time De Todo Mundo Odeia o Chris Ela vem pra batida Ela prepara Bate no canto Mais o Bison O Bison Defende E deixa agora De trabalho De trabalho do Julius Vem o Ken Ele Sr. Romar Bola no travessão De novo Ninguém quer passar de fase Nesse duelo Todo mundo odeia o Chris Agora tem o personagem Principal na bola É o Chris Foi pra batida Perdeu Perdeu o pênalti E se o time de Street Fighter Fizer agora Eles avançam É o Blanca Na cobrança O tamanho Pode sair um foguete Vamos ver qual é Sr. Romar Liga a dação No lance Tá meio bugado Sr. Romar Ele foi na bola Mais trágico Não defende E o time de Street Fighter Avança Pra próxima fase Todo mundo odeia o Chris Volta pra casa Terceiro jogo de hoje Valendo Mais uma vaga Pra próxima fase É The Walking Dead Versus o time Dos memes Brasileiros E tem até O Ronaldinho Gaúcho Pra dar aquela Fortalecida O jogo Tá sendo realizado Na Grove Street A rua de San Andres Do CJ E só vamos Preparado aí O time do The Walking Dead E o goleiro Dos memes É o Jailson Mendes Preparado O principal Do The Walking Dead Rick Grimes Ele na batida O capitão do time Tem que caprichar Essa é a primeira Contra o Jailson Mendes Bateu no meio Vantagem Pra The Walking Dead Mas o memes Agora começa A batida Com o não sei O Tyrese É o goleiro Do The Walking Dead Ele já morreu Há muito tempo Na série E não pegou Essa do não sei Empatado o jogo Aí o Morgan Preparar na bola O Jailson Mendes Tá ligadaço No gol Ficou Travadão No meio Dois a um Galo cego Ele vem pra bater De direita Cobrança perfeita Ainda estão na luta O memes Preparado então O Michone A primeira mulher Pra The Walking Dead Ela vai bater Ela vai bater de direita Passou Perdeu Perdeu pra The Walking Dead E os memes Bola no espaço Não sabe nem eu Não sabe nem eu É o último do memes Também manda no espaço Agora que bora Oitava cobrança Não percam as contas Aí preparada Meg Meg na bola Bateu no meio E o Jailson Mendes Faz a defesa Segue o memes Com a vantagem Preparado aí Quem é esse mano Bora ver o nome dele É a bola do jogo É o Morre Diabo Morre Diabo Ele vai na bola Ele bate Tyrese Defendeu também Inacreditável Nona cobrança Meu Deus É o Hushel Hushel tava com uma perna Só quando morreu Em The Walking Dead Aqui ele tá com as duas Foi pra bola Nossa mano Que isso O pai da Meg Zulu Ah vai acabar agora É inacreditável Sergão Berranteiro Agora sim ele O zagueirão na bola Bateu no meio Acabou Fim de papo Os memes avançam The Walking Dead Tá eliminado E pelo amor de Deus É Maioria dos pênaltis Eles mandaram No espaço Mais um jogo Aqui na Grove Street Agora estamos com O time do Cartoon Network Versus o time De apresentadores Aí o craque neto De óculos Jogadores estão a campo Promessa de mais Uma disputa Acirradíssima E também aproveitem E comentem aí embaixo Qual dos dois Vai avançar Na opinião de vocês Último confronto Do episódio De hoje Depois no próximo Teremos mais Quatro super duelos Preparados então Pra Cartoon Network Versus apresentadores De TV Pro Cartoon Começa aí O Mordecai Ele e o goleiro Tadeu Schmidt Do Big Brother Mordecai Bate no meio Abre a vantagem Aí pro Cartoon Vamos agora De Silvio Santos Olha o homem do dinheiro Vem ele na batida Silvio Santos Vem aí Pra empatar o jogo E segunda bola Agora pro Cartoon É o Gumball Gumball e Tadeu Schmidt Bora ver Tadeu Schmidt Como um gato Faz a defesa E bota vantagem Pros apresentadores De TV Craque Neto Ele na bola Vem o Craque Neto Meio do gol também E começa a ficar pistolaço Assim como na vida real Florzinha Florzinha deve ser Das meninas super poderosas Ela converte E é isso mesmo Florzinha bota O time do Cartoon Ainda na disputa É a vez de Fausto Silva O Faustão vem pra bola Nossa senhora Que isso Faustão Que isso Isolou Isolou Literalmente Irmão do Jorel Ele na bola Tadeu Schmidt No gol Bota vantagem Agora pro Cartoon Irmão do Jorel Converte O Jorel Sei lá o que Luciano Huck Agora Luciano Huck Na bola Ele prepara Ele vem Ele bate No meio Do gol O nariz Está aí igualzinho Luciano Huck Apresentadores Podem Estar Agora em vantagem Em caso de defesa Olha o Jake Mano Cara louco Bateu Sem tomar distância Segue a vantagem E se o Galvão Bueno Perder essa bola Bye bye Adeus apresentadores É o Galvão na bola Ele respira fundo Vem pra bola Galvão Bueno Galvão Bueno Galvão Bueno E empatou Vamos pras alternadas De pênaltis De mata Mata É o Greg 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 Tadeu Schmidt Tadeuzão Greg Que isso Filhote Mandou longe Isolou Literalmente Ratinho Aí Ratinho Na batida Vem o Ratinho Acabou Os caras Só bateram No meio E o Ratinho Faz o gol Apresentadores De TV Eliminam O time Do Cartoon Network E temos Os quatro primeiros Classificados E os quatro primeiros Eliminados Detonem no like Se curtiram Se inscrevam Se são novos Ativem o sininho Das notificações Tamo junto Te espero No próximo episódio Com mais Duelos Eletrizantes